O que? Esse conjunto é o conjunto dos números naturais, me diga. Esse conjunto é o conjunto dos números naturais? É os reais não negativos. Esse conjunto é o conjunto dos números naturais? Não. O número 1,5 tá nesse conjunto. 1,5 tá nesse conjunto. É o conjunto de números reais, cara. Isso é o conjunto de números reais. Isso é o intervalo da reta. Todo intervalo da reta é um conjunto. O que? Muito maior do que os inteiros que porventura estejam dentro dele. Tá certo? Muito maior do que o conjunto dos inteiros que porventura... Isso aqui não é um conjunto de números inteiros. Isso é um conjunto de números reais. Reais. São números reais. É um intervalo. Cada ponto da... Olha, isso aqui corresponde a uma semirreta. Quantos pontos eu tenho em uma semirreta? Infinitos pontos. Eu cubro a reta todinha. Cada ponto da reta tá associado a um número desse. Cada número desse tá associado a um ponto da semirreta, né? Você pega a semirreta, que vai de zero, né? Começando no ponto associado ao zero. Vai pra direita. Cada ponto dessa semirreta tá associado a um número daqui. Cada número daqui tá associado a um ponto da reta. Isso é um conjunto de números reais. Recomeçou. Agora, quando eu falei, como é que você especifica uma função? Dizendo quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a lei de formação. Diga. Quando a gente fala que uma função está em... É a definição que tá aqui, cara. Tá aqui a definição. Quer dizer que é definição. Quer dizer... Cadê aí? A definição. Olha a definição. Não existe uma função restrita, primeiro. Não existe uma função restrita a um conjunto. Existe a restrição da função a esse conjunto. É uma segunda função. Olha a definição. Tá? Existe a restrição de uma função a um conjunto. A relação da função é contínua com a função? Não. Não é. A relação de estar contido é uma relação entre quê? Entre conjuntos. Não é uma relação entre função. Você tem que olhar pra definição. Tá? Entenda a definição que tá dizendo e quando isso acontece, você usa o termo restrição. Restrição de uma função a um conjunto. Você tem a restrição, é denominada a restrição de F ao conjunto C. Quem? Essa função G, definida dessa forma. Onde C tá contido em A. Você tem que entender a definição. Ok? Agora, olha aqui a frase, seja F a função. Como eu disse, de agora em diante, cada função é de variável real e de valor real. Seja F a função, a função dada por F de X igual a 2 dividido por X menos 3. Olha aqui. Isso é comum, isso é aceitável. Seja F a função. Mas você não disse que pra especificar uma função você tem que dizer o domínio, quem é o contradomínio, quem é a lei de formação? Disse. Mas isso é aceitável. E diante disso aqui, quando você chega aqui, dá a função indicando apenas a lei de formação, o domínio da função tá dado implicitamente. Quem é ele? É o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. E o contradomínio é o conjunto dos números reais. Vocês estão entendendo? É o maior subconjunto. Então, diante disso, você tem a seguinte conclusão. Tens. Primeiro. O contradomínio da função F é o conjunto dos números reais. Quando eu não digo quem é o contradomínio, ele passa a ser o conjunto dos números reais. E, segundo. Quem é o domínio? O domínio é o maior subconjunto de R para o qual essa relação faz sentido. Bem, você tem o seguinte. Dado X real, vale a seguinte equivalência. Qual é a condição necessária sobre X para que X pertence ao domínio de F? X pertence ao domínio de F se, somente se, X menos 3 é o quê? Diferente de zero. O que ocorre se, somente se, o quê? X diferente de 3. Daí, você tem a conclusão. Qual é a conclusão? O domínio de F é o conjunto formado por cada X real, tal que, X é o quê? Diferente de 3. É isso. Entenderam? Então, quando eu indico uma função só pela sua lei de formação, o contradomínio implicitamente é R e o domínio é o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. Ok? Certo? E aí eu posso chegar aqui. Você precisa ler a definição e entender. Isso é uma questão de interpretação de texto. Tá? Eu digo uma coisa. Isso é, eu constatei. Constatei por mim, enquanto estudante de matemática, e constato, esses anos todos, dando aula. Ótimo. Tá? Muitos anos. Tá? A maior dificuldade de matemática, ela está no português, ela está na língua portuguesa, ela está na interpretação de texto. Você entender o enunciado, o problema, começa a entender o enunciado. O enunciado, entender o enunciado é a questão de interpretação de texto. Entendido o enunciado, vem a segunda dificuldade. Colocar a solução do problema no papel. Tá? Aí isso tem a ver com o quê? Com redação. Tá? É redação. Dificuldade de redigir. A dificuldade de redigir passa pelo problema com vocabulário. E outras coisas. Gramática e várias outras coisas. Tá certo? Então a maior dificuldade de matemática passa pela língua portuguesa. Isso é um, tem um estudo comprovado nos Estados Unidos. Que o matemático fez esse levantamento. É, a maior, eles constataram isso também. Muitos jovens, e jovens com aptidões matemáticas incríveis, tá? Não conseguiram ter sucesso na carreira com matemática. E o cara constatou que é por causa da falta do domínio da língua. No caso lá, a língua inglesa. Então, procure resolver. E você não vai resolver o seu problema de português no Facebook nem no TikTok. Tá? Entendeu? Eu vou dizer. E muito menos no Instagram. Tá? Então... Tá bom? O recado tá dado. Seja f, seja f, seja f, a função, a função, dada por... Ó, mais um exemplo. f de x igual a raiz quadrada de x menos 3. Raiz quadrada de x menos 3. Aí você entendeu, você tem que entender o que é a raiz quadrada. Quando é que a raiz quadrada tá definida? Então, eu só dei a lei de formação. Diante disso... Diante disso... Quem é o contradomínio da F? Os reais. E... Agora vamos para o domínio. Né? Vamos ao domínio. Mas antes, deixa eu recarregar aqui o negócio. Tá faltando tinta. 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 Tá. Ó. E... Dado x real... Dado x real vírgula. x pertence ao domínio da F. Se somente si. Qual é a restrição necessária e suficiente sobre x para x pertencer ao domínio da F? X menos 3. O que, meu filho? Maior ou igual a zero. Maior? Por falar em língua portuguesa, né? Maior que ou igual a zero. Tá. Que é se somente si. X é maior. Ô cara chato esse professor, né? É só mesmo, tá? X tá no domínio da F. Se somente si. Conclusão. Daí. Conclusão. Qual é? Daí. Quem é o domínio da F? Quem é? É o intervalo que... 3. Mais, enfim. Conjunto formado por cada x real. Tal que x é maior que ou igual a 3. Vocês entenderam a questão? Tá? Tá? Seja F a função dada por... Aqui. Eu posso até escrever... Assim, ó. Muitos livros, você já vê... Eu separo, né? Seja F a função dada por... Mas você pode encontrar assim, ó. Seja a função... G de x igual a... X menos... X mais 1 sobre... X2 menos 4. Tá aí, ó. Encontrar assim. Deve ter essa pompa toda, né? Seja G a função dada por... O que? Se permite dessa forma. Seja G a função... G de x igual. Tá? Leste o quê? Seja G a função dada por G de x igual. Então, tem... Vamos lá direto. Quem é o domínio da G? Quem é? Não. X2 menos 4 não pode ser zero. Não vou nem escrever essa... Esse pedantismo todo, né? É o conjunto formado por cada x real. Tal que x é o quê? 2. E x é diferente de menos 2. I, I, I. Porque tem que ser diferente de 2 e tem que ser diferente de menos 2. Porque a restrição sobre x2 menos 4 não pode ser zero. X2 menos 4 é zero. Se, somente se, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Qual é a negação disso? Qual é? Se, somente se, somente se, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Negação disso? Isso. Tá? Negando a disjunção. E quem é o contradomínio da G? Quem é? Os reais. Tá bom? É isso aí. Tá? Agora vamos começar a ver exemplos de funções. As funções e nomes, tá? Eu tenho nomes pra muitas funções aqui. Tem umas coisas aqui pra falar depois. Já que eu estava, aqui. Deixa eu apagar aqui. A. Bem. Definição. Definição. Dados A e B reais. Dados A e B reais. A função. A função. F de R em R. São F de R em R. Dada por. Dada por. F de x igual a. A vezes x mais B. Ou seja, A e B são números. Portanto, são constantes aqui. Dada por. F de x igual a x mais B. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja. Eu já estou usando o símbolo. O quantificador. Universal. Tá? Dada por isso aqui. Ela é denominada. Ela recebe o nome. Ela é denominada. Ela é chamada. Ela é denominada. A função. Afim. Afim de quem ela está. Eu não sei. Mas ela é denominada. Função afim. Tá? É denominada. Função afim. Então, toda função da forma. F de x igual a x mais B. Cujo domínio é R. É denominado o quê? Função afim. Tá? Ou função. Ou função polinomial do primeiro grau. Tá? Quando eu falar em função polinomial. A gente vai ao encontro disso. Tá? Aí, claro. 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 Quando o A é zero. Né? Quando o A é zero. Hã? Quando o A é zero. Tá? O que é que eu tenho? Se o A for zero. Qual é a função que eu tenho? Se o A é zero. O que é que eu fico? F de x igual a quê? A B. Qualquer que seja x real. Como é que é denominado função desse tipo? Função o quê? Constante. Ela é a função constante. Ela é uma função constante. Quando o B é zero. Como é que fica a função? Fica F de x igual a quê? Quando o B é zero. Quando o B é zero. Aí ela recebe o nome. Não falei aí. Ela é F de x igual a quê? A vezes x. Ela recebe o nome de função. Linear. Tá? Constante vocês já sabiam. Linear está aparecendo agora. Quer dizer. Para alguns, né? Porque alguns. Alguém já sabia aqui que era chamada de função linear. Então o que é a função linear aqui? É a função afim onde o B é zero. Tá? Me diga uma coisa. O que acontece quando... Qual é a denominação que se dá para a função afim? Quando o A é um. E o B é zero. Hã? Identidade. Você tem a função porque vai ficar F de x igual a x. Muito bem. Na verdade, a coisa é aqui. Tá? Dois pontos. Dois pontos. Então o que é que você tem aqui? O que é? A função... Identidade. Tá? Tá bom? E quando os dois são zeros? Que função é essa? É a função nula. Que todo mundo é. Tá? Tá? Em verdade, você tem a seguinte... Esse nulo aqui é por causa da seguinte definição. Seja F uma função. Função. E aqui significa o quê? Que F é uma função... Variável real e... Valor real. O domínio tá contido em R... E o contra-domínio em R. Dizemos que F... Dizemos que F é uma função nula. Quando você tem F de x igual a quê? A zero. Qualquer que seja o x no domínio de F. Então uma função nula não importa qual domínio. Por isso é que eu digo. Uma, né? Porque não tem a função nula. Porque mudou o domínio e mudou a função. Uma função nula é uma função que é zero em todos os pontos do seu domínio. É essa a definição de função nula. Tá? Ok? Assim como você tem uma função constante, você tem a função nula e você tem a função identidade. Ok? Tá? Quem é a função identidade? É a função que F de x é igual a x. Certo? Quem é a função constante? É a função tal que F de x é igual a um valor k. Qualquer que seja x real. O mesmo valor k. Ok? Como aqui. Tá? Aí, outra definição. Definição. Sejam. Ó, eu tô dando o nome aos bois. Ok? Sejam. A, B, dados. Melhor dizendo. Dados. A, B e C reais. Tá bem? Com A diferente de zero. Com A diferente de zero. Dados A, B e C reais com A diferente de zero. A função F de R em R. Dada por Dada por F de x igual a A x2 mais B x mais C qualquer que seja o x real. Tá certo? Ela é denominada ela recebe o nome de que ela é denominada função quadrática. Muito bem. quadrática. Fissão quadrática. É a função. Pode. Deu 20 minutos. Só